Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando uma resposta para uma pergunta que sempre é feita aqui no canal Muita gente volta a patinar e compra um patins urbano de primeira Lembrando que patins urbano, hard boot, não soft boot esses patins de passeio Eu não indico muito você ficar com patins de passeio numa pista de street Até porque ele é soft boot, pode virar seu pé nas transições e tudo mais Então muita gente me pergunta, Zamba eu comprei um patins urbano Com patins urbano dá para andar em mini ramp, dá para andar em pista, dá para começar? E eu sempre respondo, claro que dá para começar, tá ligado? O patins urbano como ele já é hard boot, ou seja, bota rígida, ele te dá mais uma firmeza no tornozelo E é um patins bom, é um patins que voa na pista Então você pode curtir a pista inteira E aqui na pista tem um cara que começou com patins urbano E aí nada melhor do que a gente mostrar o rolê dele para vocês E vocês verem que dá para começar com patins urbano Patins urbano, pista de street Bom dia Bom dia galera Vamos dar essa resposta para a galera, se dá para iniciar com patins urbano na pista? Com certeza, comecei com patins urbano e estou nele até agora Não faz seis meses ainda que eu comecei, mas já dá para dar um rolê bacana aqui na pista Vamos lá Pode chegar de parte de primeira Nossa, voa né? Com patins urbano dá para voar, literalmente Com patins urbano a rada é maior, dá para dar um guard legal na pista Salto tem mais estabilidade E aí nós vamos lá Olha como ele voa com o patins urbano E vocês conseguem ver Que ele tem total firmeza do tornozelo É bem, bem tranquilo Mais um pouco Do rolezinho de patins urbano na pista Valeu por mostrar E é isso galera Está respondido para vocês Sim Dá para iniciar Com o patins urbano No street E aí com o tempo Se o cara Pegar todas as manhas Pulo Todas as transições que ele vai pegar Com certeza Para ele dar os grinds Ele vai ter que mudar de patins Beleza galera E se vocês precisarem Não se esqueçam GoRoller.com.br Ou chamar a gente aqui no WhatsApp Estamos lá Para atendê-los Da melhor forma E aí com o espaço E aí com o tempo Tchau, tchau.